Tem algo que desde novo eu sei Eu tenho um sonho de ser o rei Há muito tempo eu sabia de um destino fiel Um falcão que voaria mais alto que o céu O guerreiro surgiu como um poder tão grande Mas a luta é o sede da instância Guts quero que me siga, entre para o falcão branco Se eu vencê-lo eu poderei te ter junto ao meu bando Vencendo de novo seja bem-vindo ao meu mundo Eu tenho um sonho de estar no topo de tudo Derrubaremos a fortaleza Enquanto espera estou chegando E se eu te mandei esperar Porque quando um demônio está lutando Vou mostrar do que eu sou capaz Eu só preciso do meu bando E que nada mais Crescemos tanto ao ponto de nos tornarmos Guarda pessoal do rei O meu nome cresce junto à inveja e disso eu sei Tentarão me matar pra tentar me parar Se esse veneno é caro eu vou te achar Julio foi você que pena que a inveja ao consome Guts, guts, quero que mate um homem Falcões brancos são excelentes tropas Juntos nós enfrentamos a morte por um touro E eles são os meus companheiros valiosos Mas pra mim um amigo é Quem não depende do outro Alguém que tenha razão pra viver Pois afinal, um amigo é O meu igual Ninguém pode parar As asas de um falcão Então eu vou Voar Para o céu Alcançar Botei as asas Entre luz e escuridão Na guerra Não tem espectadores Na guerra Só temos mordidos Florei minha vida pelo meu mando Falcão Branco Nós acendemos ao ponto de ser exército real Guts, você não partirá Eu me oponho Você é meu guerreiro leal O único que por um momento Fez eu esquecer do meu sonho De desafio e aquele que fez escolhe o destino Eu luto contra aquele que Sem nem saber considero em amigo Guts, dessa vez Você venceu de mim De joelhos na neve Me recuso a te ver Partir Você é meu amigo Não entendo como me abalei tanto Com sua partida Eu Em uma 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 Em uma